Olá meus amigos hoje nós vamos tirar a dúvida da Marcinha ela quer saber a forma correta de ligar os receptáculos popularmente conhecidos como bocais e ela pergunta devemos ligar o fio fase na conexão central ou na conexão da rosca do bocal vamos ver passo a passo como deve ser feito essa ligação aí você vê o circuito simples de uma lâmpada que está inserida em um bocal inicialmente vamos conhecer os detalhes construtivos do bocal aqui você vê os parafusos dos bornes aonde serão inseridos os fios e eles são absolutamente independentes um do outro aqui está sendo mostrado o bocal e internamente nós temos a parte metálica roscada aonde a lâmpada será inserida vamos ver de outro ângulo para facilitar o entendimento você pode ver aqui na parte inferior o contato central então um borne liga a parte roscada e o outro borne liga o contato central do bocal veja nessa animação que eles são realmente independentes um para cada contato da lâmpada que também tem a parte roscada e o contato central muito bem é hora de ligar o bocal à rede elétrica e a forma correta completa de fazer isso é ligando a fase no ponto central e o neutro no ponto interligado a parte roscada e aí vem a pergunta porque deve ser assim e aqui a questão da segurança fala mais alto observe que quando a lâmpada é colocada no bocal em algum momento vai haver uma parte da rosca metálica da lâmpada exposta nesse momento ela já está em contato com a parte roscada do bocal e se a fase estiver ligada a essa parte do bocal esse ponto estará energizado e vai oferecer o risco de um contato acidental e possivelmente de um choque no trabalhador que estiver manuseando esse circuito agora observe que com o neutro ligado à parte roscada não haverá circulação de corrente nesse ponto e o risco de acidente é zero ele simplesmente não existe simples assim então como sempre fazemos vamos recapitular a forma correta de ligar os fios no receptáculo é a fase no ponto central e o neutro no ponto ligado à rosca metálica jamais devemos inverter essas conexões porque isso pode resultar em acidentes então nós vamos finalizar agradecendo a marcinha pelo envio da dúvida e esperando que você também envie suas dúvidas ou sugestões até o nosso próximo vídeo